Romeu, ouvir a lata atrapalhado. Versão brasileira Sigma. Oh, Romeu, 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 Romeu. Toque, 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 quem está aí? Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Toque, 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 quem está aí? Quem está aí? Eu sou o Romeu, que vida boa de se levar. Todos olham pra mim, querendo ser iguais, e eu querendo sempre mais, mais, mais. Eu sou o Romeu, todas querem me amar. Eu sou o Romeu, em meus braços querem estar. Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Eu sou o Romeu, que vida boa de se levar. Vamos lá, garota! Um, dois, três, olhe bem para mim. Quatro, cinco, seis, vida boa é assim. Banho relaxante, gosto de tomar. E para completar, garotas, 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 garotas. Tenho tudo e nunca preciso esperar. Todas elas querem namorar. Eu sou o Romeu, meu negócio é amar. Eu sou o Romeu, todas quero namorar. Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Eu sou o Romeu, sou o meu. Romeu, 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 Romeu. Romeu, Romeu, Romeu. Romeu, Romeu. Mas que... Aí! Nossa, que... Que nojo! Amigos, o que vocês viram agora não foi um sonho, não Aquela era minha vida É, minha vida O que eu quero que vocês entendam é que aquela era a minha vida Até outro dia, é, até outro dia eu tinha tudo o que vocês possam imaginar Eu levava uma vida muito boa, então de repente Mal educados É, naquela família eu era o bichinho de estimação favorito Mas aí eles venderam tudo o que tinham e foram morar em Londres Aquelas crianças bobas, elas se cansaram de mim E aí decidiram arrumar um novo cãozinho em Londres Novo cãozinho em uma ova Eles me largaram lá sozinho com aquele empregado da casa E aquele preguiçoso me jogou aqui na rua e depois ele sumiu do mapa Esse lugarzinho é um lixo Vocês estão entendendo? Não tem nem banheiro aqui Onde é que eu vou fazer xixi? Mas tudo bem A vida é assim Uma hora você tem tudo E na outra hora não tem nada O que você está fazendo aí, hein, ô? Seu tampinha Tá com sede, é? Senhor Veja bem, senhor Que papo é esse de senhor, hein? Você é tão metido à besta que não pode nem falar como um cachorro de verdade, hein, seu fresco É que na verdade, eu... Escuta aqui, ô estranho Você está querendo levar uma bifa, é? Tá com sede? Você quer tomar água? A sede bateu? Essa torneira é nossa Ninguém toma sequer uma gota sem a nossa permissão O herói inglês e o guru aqui é que mandam Com licença Ah, seu pedaço de nada já podre Ah, você não estava lá todo colgado dormindo em cima dos camis, não, hein? Eu estava sim Mas olha só, cavaleiros Aí! Ei, pessoal! Por que esse almofadinho está chamando a gente de cavaleiros, hein? Hã? Mini! Ele está falando com a gente E você é uma gata, então fica na sua, tá legal? Não tenta ser um cachorro, não Oh, intervalo! Por que você não cala essa sua boca? Vê se fica na sua Aí, ó, vamos logo Dinheiro, passa aí, vai Dinheiro? Mas... Mas como assim, dinheiro? Os ossos, seu idiota! A gente está querendo os ossos É a nossa moeda do pedaço, sacou? Olha só E aí? Eu já vou embora, tá? Peraí! Me traga uma faca Vamos dar uma lição nesse cara Não, peraí Calma, 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 calma Chefe, chefe, chefe Vamos usar logo uma espada Uma faca não é nada Não bota medo em ninguém Ei, ei, ô, guru Esse meu punho aqui pesa uma tonelada Deixa comigo Eu cuido dele Quer que eu dê um morro? Quer saber o que eu acho? Vamos usar uma tesoura nele Nossa Esses caras são um bando de tapados Dá licença Pessoal Olha só Vocês nunca chegaram a machucar ninguém de verdade, não é? Tem razão Ainda não Mas Vamos começar com você Não, não, não Pessoal, para, para Para, pessoal, para, para Pode parar Para, para tudo Não é sério Olha só para vocês Vocês não parecem valentões Vocês sabem como valentões são hoje em dia? Sabe como eles são? Vocês estão até parecendo aqueles vilões de novela mexicana As pessoas estão cansadas dessas coisinhas previsíveis Vamos dar uma incrementada, pessoal Vamos esquecer o passado A vida passa bem rápido Como assim? Eu posso dar uma mãozinha Eu posso dar um visual novo para vocês Eu posso dar um estilo novo e único Mas o que que esse folgado aí está querendo dizer, hein? Vocês entenderam? Alguém entendeu alguma coisa? Eu não estou entendendo nada, chefia Olha só Eu vou dar um jeitinho no visual de um de vocês Só para mostrar como é que vai ficar Se vocês gostarem, me deixam ir embora E se não gostarem, podem me fazer em pedacinhos Pode ser? Ah, vamos Me dêem uma chance Vamos lá Quem vai ser o primeiro? Eu já sei Ele, ele, ele Não, não, não Eu não Eu não quero ir Vamos lá, covarde Não enrola não Vai, você é o que mais precisa aqui Vamos lá Anda logo, vai É isso aí Lá vou eu Eu vou conseguir Deixa eu ver Olha só O intervalo está parecendo o cachorrinho de madame Então, próximo Então, vocês gostaram? Já sei É claro Um, dois, três Ah, essa é a primeira vez que a gente come uma coisa tão gostosa assim Uh, que nojo Cara, onde é que você estava esse tempo todo, hein? Ai, Romeu Que outro tipo de esquema você pode ensinar pra caras como a gente Se toca você é uma carta Negócios Negócios Pensem, pensem nisso E sabermos um negócio que atrai a cães como abelhas numa colmeia Assim vamos ganhar dezenas de ossos E vamos poder usar toda a nossa riqueza pra fazer esses canos ficarem bonitos Eles vão ficar fantásticos Meus amigos, vamos viver a vida Pensem nisso Não teremos mais que viver nessa sujeira Um negócio? Que tipo de negócio pode render tanto pra gente desse jeito? Ah, um salão O salão do Romeu Yeah, yeah, yeah Vamos! Vamos lá meu amigão Vamos tentar Vamos lá Vamos lá Nós não vamos rastejar Vamos voar Vamos lá Vamos lá A vida tem que ser alegre e divertida Eu quero estar um passo a frente que o mundo me siga Oh, 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 oh Perante a nossa força não há quem não se iniba É... Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Yeah Vamos lá Yeah, yeah Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá Não desista É só você querer Vamos, baby Eu disse Vamos, baby Não desista do seu sonho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Corte curto ou chanfrado Você pode até deixar arrepiado Corte o bigode com cuidado O cabelo eu vou cortar Eu quero estar um passo a frente que o mundo me siga Hop, hop, hop Perante a nossa força não há quem não se iniba É... Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá É, revente Yeah Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá Yeah, yeah Não desista Nossas caudas se erguerão Nossas caudas se erguerão Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado, cuidado, Romeo, você não sabe quem ele é. Não me interessa. Pra mim é um palhaço. Ele é o Shainu, ele é o Shainu. É o braço direito do Tom Charlie. Se você mexer com ele, é a mesma coisa que mexer com o próprio Charlie. E a gente tá cortando o cabelo dele de graça pra deixar ele feliz. O quê? De graça? Só pode ser brincadeira. Aí, pode ir parando. Onde estão com a cabeça? Quem falou que cortamos de graça? Nada de corte de graça aqui. Cai fora. Cala a boca aí, comadinho. Sabe com quem tá falando? Vai querer me cobrar? Tá querendo que eu te parte os ossos, é? Se o Tom Charlie ficar sabendo o que tá acontecendo, ele vai te usar como penico. Ai, meu cabelo... Quem você pensa que é, mané? Vai falar pra esse tal de Charlie que o Romeo não fica jogando nenhum osso pra cachorro louco. Agora vai embora. Embora? Ah, peraí, mãos de tesoura. Deixa pelo menos eu terminar o meu corte, vai? É que eu tô me sentindo bem incompleto. Cai fora. Sai daqui. Filho de um cão. Como é que você se atreve? Espera só até o Tom Charlie saber o que é que você fez comigo. Ninguém mais tem respeito por mim. Mas será possível que não tem mais gente decente nessa cidade? Tudo bem, já chega. O show já acabou. Voltem ao trabalho. Eu vou voltar pra cama. Ele não sabe tudo isso. Não consegui entregar o olho a noite inteira. Acorda, ô belo adormecido. Acorda aí, ó. Aí, esperto. Cadê os ossos que a gente ganhou esse tempo todo, hein? Entrega aí. A gente vai ter que pagar a taxa pro Tom Charlie. Ah, que engraçado. Vocês são uma piada. Olhem tudo isso aqui. Como é que vocês acham que eu paguei pra deixar esses canos assim? Com esse visual, com cara de casa. Pensem bem. Eu paguei com os nossos ossos. Ei, quer dizer que não sobrou osso nenhum? Nenhum? Nenhum. Qual é, pessoal? A gente não ganha nossos ossos suados pra ficar pagando por proteção. Esse cara não sabe o que tá falando. Eu vou cair fora daqui, guru. Adeus. Adeus, chef. Vocês são idiotas. Deixem de ser amadores. Não adianta nada fugir. O Tom Charlie vai achar a gente. Não importa onde a gente for. A gente tá ferrado. A gente não pode fugir dele. A gente não tem escolha. Quer dizer, a não ser que a gente vá até lá e peça misericórdia de joelhos. É isso aí. Vamos nessa, então. Antes que o Charlie deixe a gente oco como tambores e a nossa orquestra comece a tocar. Mas afinal, quem é esse tal de Charlie? Ai, tô chegando de mãos vazias. Eu só espero que o Tom Charlie não me transforme numa omelete. Eu devia ter trazido o dinheiro do Tom Charlie quando ele pediu. Ai, como o Tom... Eu falo pra todo mundo pagar as taxas em dia, mas ninguém me escuta, né? Eu acho que a minha barra vai ficar limpa. Ai! Quanta gente reunida. Será que o bicho tá pegando? O que será que aconteceu agora? Por favor, Tom Charlie, por favor. Por favor, me ajude. É que minha vida está em perigo. Não se preocupe. Você pagou as taxas no prazo. Com a benção do Charlie, todo cão tem seu dia. Vá em paz, meu rapaz. Vai. Oh, Tom Charlie, salve, Tom Charlie, o grande. Salve, Tom Charlie, salve, Tom Charlie, salve, Tom Charlie. Salve, Tom Charlie. Eu gosto. Ao contrário. No leste. Ou no oeste. Charlie é o the best. Charlie, esta semana recolhemos pouco. Seu grande inútil, seu burro imbecil, sai da minha frente. Mas o que dá lá tá mais inútil? Salve, Tom Charlie. Já comeu? Saiu! Gente, sem noção. Que história é essa que eu ouvi? A gangue do guru abriu um negócio e nenhum deles me disse nada. Um novo negócio com um novo chefe? E nem me pagaram as taxas semanais. Então, aqueles pulguentos de lá não me pagaram ainda. Saco de pulgas! Seu inútil! O que foi fazer lá então? Você volta aqui com meio porte de cabelo e sem o pagamento! Como é que o meu braço direito deixa isso acontecer? Tom Charlie, com sua licença. Mas é que o guru e a gangue dele estão aqui. Sai daqui e sobe da minha frente, seu saco de pulgas! Vai cuidar dos meus ossos! Volte agora mesmo para o seu poço! Anda! Vai logo! Fora! Lápido! 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 Pouro! Vocês nem imagina como essas três Panteras são perigosas! Entenderam? Mas, Don Charlie... Sineis, meu divino! De cabeça para baixo. Quem quer ser o primeiro a apanhar das minhas lindas panteras? Unido, nite, sala, bebingue. Minha mãe mandou escolher você. Eu espero que ninguém tenha visto isso, mas que lugarzinho também eu fui escolher para tirar um rocão. Ai, ossos! Xainu! 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 As panteras? Xainu! Xainu! Vem, Charmoso! Lindo! Me segue! Me segue! Me segue, Xainu! Voz macia! Palavras doces! Acho que eu estou sonhando! O que é isso, hein? Por que estão brincando assim comigo, panterinhas? Lindo! Charmoso! Xainu me siga! Já que estão aqui, por que a gente não aproveita? Panterinhas! É, panteras! Acabem com esses quatro aqui! Vem! Vem! Salve, Charly! É o meu! O caminho! Nossa! Que personalidade! Que nojo! O que? Nada, Charly! Eu trouxe o pagamento da proteção! Eu consegui! É meu e dos meus amigos! Olha! Ele conseguiu! É, conseguiu! Quem é você? Apresente-se! Eu sou amigo deles! Meu nome é... Romeu! Romeu? Como assim, Romeu? Essa foi muito boa! Não, não! O nome é tipo... Romeu! Entendeu? Romeu! É a mesma coisa! Romeu! Romeu! Tá bom, tá bom! Pode ser... Charly! Eu vim de longe só pra... Só pra poder falar com você! Eu sou o teu fã número um! Por favor, me solta! Eu gostei! Um fã! Ok, ok! O Charly tem fãs por toda parte! Eu gosto disso! Dá licença... Será que a gente pode ir embora? Por favor! Escute, Romeu! Você é novo aqui! Coloque uma coisa na sua cabeça! Eu sou... Uma pessoa perigosa! Sou tão perigoso que às vezes chego a ficar assustado comigo mesmo! Se você se meter com o Dom Charly, será o seu fim! Agora saia! Parado aí! Você é meu fã, não é? Toma! Eu vou autógrafo! Vai em paz, meu rapaz! Obrigado! 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 Don Channi, Don Channi, Don Tian! Salve, Dom Charlie! Salve, Dom Charlie! Salve, Dom Charlie! Cai fora! Hein? Cai! Para daqui! Cai fora! Todo cão tem o seu dia, um dia também eu vou ter o meu. Mas, que gente sem noção. Nossa, a gente teve sorte de escapar, hein? É, foi por pouco, pouco, muito pouco, pouco mesmo que a gente conseguiu escapar. Gente, eu acho que está tudo bem quando acaba bem. Discorde! Pessoal, o que é que foi? Aquela era a carrocinha. De vez em quando, eles passam aqui no pedaço e pegam alguns cachorros que andam pelas ruas. Eles são colocados na carrocinha, são levados embora e depois, a gente nunca mais ouve falar deles. Ai, o que foi? Foi só o rato, foi o rato, só isso. Pessoal, me desculpem, mas eu estou indo embora. Tchau. Bastou um encontro com o Dom Charlie para o cara perder o juízo completamente. Mas que coisa, viu? Oi, eu sou o Romeu. Não, obrigada. Desde que te vi daquela vez, não consigo parar de pensar em você. Eu... Eu acho que estou me apaixonando. Olha, eu não estou brincando. Estou apaixonada por você, de verdade. E eu faço qualquer coisa para provar. Só dizer, qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Já que é assim, eu danço no Clube Moonlight uma vez por semana. Amanhã é meu show. Então, se você está tão apaixonado quanto diz, você vai subir no palco, na frente de todos, e dançar comigo. É só isso? Tá bom, fechado. Espera aí, espera aí. Qual o seu nome? Laila. Espera um pouco. Espera um pouco. Espera um pouco, Romeu. Romeu, dá para dizer onde você está levando a gente, cara? Muito exato? Ai, mala. Aí, ô cara, desembucha logo. Por que você está andando cheio da moral, hein? Você está muito esquisito hoje. Você está todo cheio de graça, né? Por que você está se achando assim? Escuta, pessoal. Pessoal, o Romeu está amando. Ah, que horror. Ah, é? Mas quem é ela, Romeu? Vem, gente. Tadã! Essa baranga? Dá licença, um pouquinho. Tadã! Laila! Ela é linda! Ai, ai, caramba! Quem tirou a cadeira que estava aqui? A Laila? Você não está batendo bem na cabeça, não. Você ficou louco. Seu porvento. Não podia ter achado outra garota, não, hein? O Dom Charlie é louco por ela. Ah, não. Ela é namorada do Charlie? Claro que não. Ela nem olha para aquele cachorro sarnento. Mas como o Dom Charlie é louco por ela, ninguém se atreve a falar com essa garota, entendeu? Todo mundo aqui tem medo. Sou um louco para contrariar o Dom Charlie, seu otário. Mas você é louco, né? Escuta aqui, amigão. O Charlie vai arrancar o seu couro para fazer tamborim. Quer saber de uma coisa? Você já era. Você está maluco. Você vai acabar morrendo na salchita, Romeu. Uh-huh. Sou um Charlie. Sou um Charlie. Laila, eu amo a Laila. Eu amo a minha Laila. Ela vai dançar pra mim. Mas não tem bom que eu não tenho a honra de ver a futura senhora Charlie. Muito bem. Vai. Vou dançar, vou, eu vou dançar. Hoje eu vou dançar. Hoje eu vou dançar, hoje eu vou dançar Essa noite eu só quero dançar O seu coração eu quero hoje tocar Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Me dê seu coração Oh Laila, oh Laila Vou dançar Vou, eu vou dançar Feliz estou Vou dançar Hoje eu 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 vou dançar Um ritual com cuidado Ei, 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 sonhos despertarei Corações apaixonados Um sorriso alimentando Paixões Vem comigo transportar E a emoção Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Te dou meu coração Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Vou dançar Vou dançar Vou, eu vou dançar Com você Vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Não, o que é isso? Não, Laila Laila, oh Laila Laila Gente! Me solta! É, Romeo, você já era. Escapou antes, mas hoje o Charlie vai dar um fim em você. Por favor, parem! Por favor, parem! Tá machucando! Eu estou gostando! Agora você sabe o que acontece com aqueles que se atrevem a dançar com a minha Laila. Mostrem a ele! Por favor! Então você quer dançar? Quer ser o Michael Jackson? Por que? Por que eu pergunto? Por que Laila não me ama? É um cara sarado, bonitão, herói, durão. Por que é que ela me trata tão mal? Por que ela dança com esse idiota? Está tudo bem? Até que eu sou bonitinho. Olha só isso. Eu sou um cara tão bonito. Comparado a mim, todos são feios. Mas perto da Laila eu sempre falho. Ah, o que é que eu faço, mãe? O que é que eu faço? Panteras! É o fim pra ele! Ah, Charlie, para! Por favor, para! Eu não sabia que você gostava tanto da Laila. Eu sou novo aqui. Se você quiser, eu posso fazer a Laila se apaixonar por você. Panteras, parem! Eu digo, esperem. Isso que você acabou de dizer. Por favor, repita. Peraí, peraí. Olha, Charlie, se eu imaginasse que você gostava tanto da Laila, você acha que eu teria ido dançar com ela? Olha só, não se preocupa. Eu sei como conquistar mulheres. Não fica preocupado, não. Eu vou conquistar a Laila pra você. Só preciso de um tempinho. Você tem a minha palavra de que a Laila vai ser a sua namorada. Olha aqui, senhor espertinho. Eu mesmo, eu, não consegui impressionar ela com o meu visual lindo de morrer. O que um saco dentro como você consegue? Diga, diga. Panteras! É o fim! Não, por favor. Escuta só um pouquinho. Você conhece muito bem as garotas. Elas gostam de se fazer de difíceis. Mas não se preocupe. Um grande chefe como você deve ter muitas outras preocupações. Deixa que eu vou cuidar dessas coisinhas pequenas. Agora, por favor, me deixa ir. E eu prometo que vou fazer da Laila a sua namorada muito, muito em breve. Deixa essas bobagens para as criaturas insignificantes como eu. Relaxa, Charlie. Calma. Desculpa. Eu só tô um pouco nervoso. Só isso. Se a Laila acabar sendo minha namorada, eu não vou fazer picadinho de você, tá bom? Mas, todavia, entretanto, se você não fizer o que prometeu... Imagina, Charlie. Então, será o fim! O fim! O fim! O fim! Cara... Você não tem chance nenhuma. Você não vai convencer a Laila a namorar o Charlie. Escuta aqui. Toda manhã passa um trem aqui, levando mantimentos para o extremo sul do país. Já está tudo arranjado, entendeu? Suba nele e suma daqui. Quando você chegar ao extremo sul, pegue o barco a vapor que vai para as ilhas Andamão. Se você tiver sorte, o Dom Charlie nunca vai encontrar você. Adeus, Romeu. Bom voyage. Oh, Romeu. Oh, Laila, oh, Laila. Laila. Oh, Laila, oh, Laila. Oh, Charlie. Calma aí. Oh, Charlie. Ei, vê se se controla. E trate de mandar a Laila embora. Vai. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Oi. Então, você não vai me convidar para entrar? Não. Não. Manda-lhe embora, vai. Não. Quero dizer, sim, sim, sim. Entra aí. Pode entrar. Belo lugar esse aqui. Ouvi dizer que você tem dedos mágicos. Faça-me ficar como nos seus sonhos. Quero ficar parecida. Como você me vê neles. A Laila do Romeu. É, agora é o fim. Você é o meu amor, você é o meu amor. Você é o meu amor, você é o meu amor. Você é tudo o que eu sonhei. Você é tudo o que eu sonhei. Que bom que eu lhe encontrei. Que bom que eu lhe encontrei. Eu posso ver no seu olhar. Porque eu fui me apaixonar. Você é tudo o que eu sonhei. Sonhei. Você é tudo o que eu sonhei. Sonhei. É o amor que eu procurei. Que bom que eu lhe encontrei. Linda. A Laila do Romeu. Você não quer me acompanhar até em casa? É o fim. Ai. Você é tudo o que eu sonhei. Você é o meu amor, você é o meu amor. Você é o meu amor, você é o meu amor. Uma. Parem com isso. Começaram de novo. Três e quatro. E cinco. Seis. Eu consegui. Ganhei. Parem. O que está acontecendo aqui? É o esporte mais popular aqui. Aquele que acordar o maior número de humanos com o seu uivo ganha o jogo. Vai lá, Romeu! Vai lá, Romeu! Não, 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 esqueçam, esqueçam, não, 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 esqueçam, nem pensar. Vai lá, faça isso. Ganha por mim, Romeu Essa brisa longe levará a minha timidez O amor no coração assim se fez Sempre que eu vejo você Quando eu vejo você Sinto que o amor encontrei Oito, nove, dez O Romeu ganhou! E é um novo recorde! Você ganhou meu coração Ou com carinho lhe entregar Venha correndo para mim O meu amor eu vou lhe dar Você é tudo o que eu sonhei 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 O amor eu encontrei Foi divertido, né? Então eu acho que... Por enquanto... É boa noite Na primeira vez que nos vimos Você quis me beijar depois da dança Você lembra? Na próxima noite de lua cheia No mesmo lugar E desta vez Não vou dizer não Eu prometo Tchau Tchau Tchauzinho? Mas pra quê? Caramba Caramba Não chega de mansinho assim, não Tá fazendo o que aqui? Então, seu cãozinho Casanova Você já marcou o encontro pro Charlie? Já marcou? Já marcou? Já marcou? Já marcou? Fala, 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 fala Peraí, eu marquei Eu marquei pra... Pra amanhã Ah, amanhã? Amanhã à noite À noite? Na Praça Central Praça Central? Foi exatamente isso que eu vim fazer aqui Então tá acertado Então vou acreditar e... Vou dizer isso lá pro Charlie Esse lance tem que rolar amanhã à noite mesmo, viu? É bom você ter certeza disso É claro, é claro Vai lá contar pro Charlie Pode deixar que eu vou cuidar de tudo pra ele Ah, só me faltava essa Agora virou um barbeiro cupido Seu ajudante inútil Ah, o que foi que eu disse? Não, eu não disse nada Que eu... Eu adoro ser útil Só isso, é... A gente se vê Eu sei, a gente se vê Eu já sei Ué, pessoal Me solta aí, vai Vocês ficaram completamente malucos Se o Charlie descobrir esse plano Ele vai acabar com a minha raça Chega, de xilique Calma Só tem que usar essa manta E agir com uma Laila na frente dele Só isso Escuta, Romeu, ensina ele Cala a boca Escuta A Laila Você só tem que insultar ele uma vez Tem que humilhar ele tanto Que ele nunca mais vai querer pensar em ver você Ela, de novo Entendeu? Assim eu vou acabar morrendo Escuta aí Você vai fazer e pronto Já falei Você tá surdo? Eu não vou, eu não vou, eu não vou Já faz muito tempo Que você quer ser uma de nós Não é mesmo? Essa é sua chance Se você conseguir fazer isso direitinho Nós faremos uma coisa pra você Tá bom? Aceitaremos você no grupo Um cachorro O Charlie, o Charlie tá vindo Vamos esconder A gente tem que estar fora daqui O Charlie, 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 o Charlie Estou trazendo uma flor Para lidar com muito amor Estou trazendo uma flor Para lidar com muito amor Viva! Vai logo, onda! O que que eu fui me meter nisso? Meu amor, eu vou lidar Não negue, seu amor Não negue, seu amor Não negue, não negue, seu amor Para mim Não negue, para mim, não Laila, minha doce Laila Só eu mesmo É você de verdade É claro que sou eu, seu saco de banha Quero dizer Eu sou Laila Um presente com muito amor Laila Eu sou seu maior fã Não sou só um fã Eu sou seu maior fanático Biadinha Eu, eu, eu amo você já há muito tempo Mas você nem olha para mim, Laila Eu tenho um monte de pôsteres seus nas paredes do meu quarto Fomos feitos, fomos feitos um para o outro Você aceita, por favor, ser a minha namorada? Vai logo, onda! Namorada? Vê se se enxerga, seu cachorro sarnento Você já se olhou no espelho hoje? Você parece um macaco bem sudo Seu gordão, rejungão, velho gagá Você nem sequer sabe falar com uma garota Só sabe balançar essa pança por aí o dia todo Namorar com você seria pior do que ser atropelada por um trem desgovernado E quer saber? Você é tão feio que eu não tenho nem coragem de olhar para essa sua cara de sapopoe Ai, que fojo! Ela é maluca, agora ela já está exagerando E tem mais, você parece um completo idiota Como você pode sequer pensar que um dia eu vou ser a sua namorada? Você tinha que ser pendurado de cabeça para baixo e ser espancado Como você tem coragem? Devia ser cortado em pedacinhos e ser servido de alimento aos porcos Por que você não me quer? Por que você não me quer? Por que você não me quer? Ai, Laila, Laila, eu digo, o que faço agora? A Laila não gosta de cachorros bonitos Senão nunca teria rejeitado um cão tão bonito quanto eu Como pode? Como? 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 Errou-me real! Você me encarnou! Ai, para! Seu traidor! Você prometeu que a Laila seria minha namorada Banderas! É o fim! Ai, ai, ai! Charlie, a Laila concordou em encontrar você mais uma vez Banderas! Pausa! O que você acabou de dizer? Repita! Eu vou repetir! Escuta, Charlie, a Laila concordou em encontrar com você de novo Na próxima noite de lua cheia Lá naquele telhado onde ela costuma ensaiar as danças dela Destino! Ai, 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 ai! E que adianta? A Laila vai acabar me rejeitando de novo Panteras! É o fim! Ai, Charlie, por favor, não! Ela não vai fazer isso de novo Escuta, eu sei que o primeiro encontro foi um desastre Mas ela concordou em te dar uma segunda chance Ainda podemos dar um jeito nisso A esperança não é a última que morre O que te falta é só um empurrãozinho Você tem que impressionar a Laila como nunca Na minha frente! Você tem que ser maneiro, Charlie Maneiro! Maneiro? Como assim maneiro? Maneiro, Charlie, maneiro! Garotas gostam de estilo, sacou? Estilo! Estilo! Você diz! Estilo! Eu sou cheio de estilo! Viu? Panteras! É o fim! Há, yah, 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 yah! Charlie, por favor! Eu vou ensinar como impressionar a Laila! Fica frio! Eu vou te deixar maneiro! Como assim maneiro? darei Romanian! Eu gosto disso Quando sentir que a paixão Não consegue evitar Se de nada vai lhe valer Você deve relaxar Maneiro, maneiro Você tem que ser Maneiro, maneiro Você tem que ser Pare de ser bobo, jogue esse jogo Você tem que ser quente conquistando essa gente Não seja tão durão, sinta com o coração As garotas gostam Meu coração quer vê-la O tempo todo Pra conquistá-la Eu preciso saber o que vou fazer Maneiro, maneiro Você tem que ser Maneiro, maneiro Você tem que ser Charlie com Laila Laila com Charlie Eu vou levar, vou levar, vou levar Vou levar ela comigo, eu vou levar O meu amor a ela Vou declarar Nosso Charlie Bonitinho vai completar Para um grande amor Conquistar 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 Tem que aprender Amar 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 Vamos lá Vem comigo, Panteras Ha ha E daí? Se quiser uma garota, ela o fará girar Esse é o jogo e não para Se quiser uma garota, ela o fará sonhar E o coração dispara Eu sei que o amor já encontrei Laila é tudo que na vida eu sonhei Maneiro, maneiro Sou o melhor Eu sei Maneiro, maneiro Sou eu Ouça o que eu digo Ouça o que eu digo Laila terá que me dar o seu coração Se não acontecer, não terá o meu perdão Eu vou ficar moderno Ficar maneiro No coração de Laila Serei primeiro Vai lá Para um grande amor Conquistar Não sei se ele entende Tem que aprender A amar Longa vida ao Charlie Ha ha Yeah Oh, quando sentir que a paixão Não consegue me dar Se de nada vai lhe valer Você deve relaxar Olhem, sou maneiro Maneiro, maneiro Laila vai me amar Maneiro, maneiro É a escola do amor, baby Essa é a regra Relaxa, Charlie Maneiro Noite de lua cheia Hoje é a noite do meu grande encontro com a Laila E para o Charlie Um grande momento com a Laila O Charlie pode chegar a qualquer momento Tá bom, pessoal É isso Eu vou contar toda a verdade para a Laila Hoje à noite Toda Aí, seu maluco de pedra Ah, já esqueceu, é? Vou avisar só mais uma vez Some daqui Não, Guru Eu amo a Laila Eu não posso mentir para ela assim Carri, ô cabeçudo Se o Dom Charlie souber disso Você... Eu não confio, Charlie Não me importa Tanto faz Eu quero contar toda a verdade para a Laila Oh, Romeo Oi, Romeo Nossa, como é bom Cuidado Oi Eu... Essa é a noite Do nosso primeiro beijo Significa... Au O que disse? Eu quero dizer Uau 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 Você tá um espetáculo Você é o meu amor Você é o meu amor É que... É que Laila Eu tenho que te contar uma coisa Sabe É que na verdade Eu queria... Não olha Oh, você é meu bem Pra sempre, pra sempre Olha só O que eu tô vendo? Fica com ela, hein? Ah, Shainu Dancei Você já era o Romeuzinho Você quebrou o trato Enganou todo mundo aqui Você enganou principalmente o Charlie Peraí Shainu Você fez um trato Prometeu pro Charlie Que faria a Laila namorar com ele E pelo jeito isso não vai acontecer Você acabou roubando ela pra você mesmo O que? Do que ele está falando, Romeu Escuta, minha ex-cunhada Esse aí é um conversinho de mão cheia Conta pra ela Por que que tá me olhando com essa cara? Romeu O que ele falou é verdade? Você prometeu ao Charlie Que eu seria a namorada dele? Laila, eu posso explicar É que eu não tive escolha Sim? Ou não? Não Sim Mas eu posso explicar Tá vendo? A verdade tarda, mas não falha A partir dessa noite Eu nunca mais quero ver Sua cara de mentiroso Laila, por favor É que eu... Não é bem isso Espera um pouco, Laila Agora você só levou um tapa Espera só até o Charlie saber disso Você já era Fica esperto que você terá uma roubada Ninguém mais cumpre o que diz Deixando a Laila no telhado E avise a sua mãe Que o Shainu esteve aqui E tem o Ditz Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Você, você, você é um idiota Por sua culpa Agora todo mundo tem que correr Ah, eu não acredito Corre, corre, corre Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito Frateras! Frateras, ataquem! Frateras, ataquem! Ataquem! Pessoal, eu diria que elas são demais! Pois ao olhar pra você eu conheci o amor Eu descobri o verdadeiro amor Esse amor que é uma coisa de louco e toma conta de mim Poderia até morrer por você, meu amor Eu descobri o verdadeiro amor O que é que foi para essa gata? Ah, mas eu sou um rato, o que será que ele quer? Hã? 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 Ei, 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 seu canguruzinho, que jogo é esse, afinal, hein? O que você quer? O que foi? O que foi? Mas o que é isso aqui embaixo? Pra que é que serve esse xixi? Shainu! Tchauzinho! Ai, caramba! O que é que é isso? Ai, acho que é meu filho! Mini, 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 eu vou pegar você! É, toca aí! Ouviu? Oh, não. Oh, miau! Desta vez não vou poupar você! Se você for um filho de um cão, tenha coragem e lute comigo! Vamos lá! Me faça feliz! Ah! Você acha que um saco de pulgas ridículo como você ama a Laila mais do que o Dom Charlie? É claro, Charlie. Eu amo a Laila um milhão de vezes mais do que você. Como você ousa! O que foi, Charlie? Se chegar a tocar em mim, eu vou fritar você numa omelete pra eu comer no meu café da manhã! O que foi? Vamos lá! Você primeiro! Nada disso! Você primeiro! Não, você primeiro! Não, você! Você primeiro! Você primeiro! E se você tocar em mim, cara? Vai lá! Você primeiro! Vai! Você primeiro! Ai! Você primeiro! Tá tudo bem, então. Tchau, tchau! Nananana! Mamãe! 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 É... Pra onde você vai agora? Não, de novo não! É o fim! Não, a carrocinha! Eu adoro a carrocinha! Sorte sua Tô caindo fora Que chegou a minha hora Vamos lá, vamos lá Temos muitos cachorros pra recolher Fica de olho naquele lá na sombra Ele tem dado muito trabalho pra gente Mas onde será que ele... Daquele lado, olha lá Ali Atrás dele Ele deve estar por aqui Não deve ter ido muito longe não Fique de olhos abertos Ele tem que estar por aqui Mas onde será que ele se meteu O quê? Vem cá, vem cá, calma Nossa, que feriu Calma, que feriu Recordo aqui É o Charlie Vem, vem, vem Pega, pega A carrocinha Só se corre tão rápido duas vezes na vida Numa corrida olímpica ou correndo da carrocinha Calma, 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 calma E agora? Esse está preso. Deixa ele escapar. Vambora. Não tem mais por aí. Ainda tem espaço para colocar um montão. Vamos continuar procurando. É o Romeu. É o Romeu pegar o Romeu. Essa mão... Que isso? Que isso, cara? É o Romeu? Mas como é que eles pegaram o Romeu, cara? O Romeu foi pego por minha causa. Olha isso. Olha, não foi culpa minha. Coitado, Romeu. Desastre duplo. Os caras da carrocinha me encurralaram e estavam para me pegar. Mas o Romeu pulou na frente e me tirou de longe. Escutem aqui, seus pestes. Tirem do caminho o humano que está vigiando. Eu aqui cuido do resto. Vamos! O Romeu... 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 O Romeu Agora não tema, Dom Charlie está em cena. Fique na paz, meu rapaz. Observe. Gênio trabalhando. Charlie! 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 Carrocinha. Vamos lá, Charlie! Charlie! Mas... Onde é que eu vou arranjar um crampo? Salvo por um fio. Abra a dissença. O que foi? Não está feliz, meu aprendiz? Obrigado, Charlie. Obrigado por me salvar. Não, Romeo, não. Eu é que tenho que te agradecer. Você foi lá e me salvou da carrocinha, mesmo depois de tudo que eu fiz. Oh, Romeo, você é uma figura e tanto. É, pode crer. Eu não odeio ninguém, Charlie. Eu só amava a Layla. Só isso. Mas agora... Eu acho que eu a perdi. Eu não posso viver sem ela. Mas tudo bem. Muito obrigado por tudo. Mas eu acho que eu tenho que ir embora daqui. Por favor. Romeu, não vá embora, não. Romeu, escuta. Não se preocupe. A fila anda é assim mesmo. Amigão. É isso aí. A vida é assim. Elas vêm e elas vão. Para, corta essa. Eu não quero saber de mais nada. Me deixem ir embora. Sem a Layla na minha vida, nada tem sentido. Oh, meu. Oh, meu. Eu vou sentir sua falta. O que fazer? Como eu vou viver? Sem você. Meu amor. O que fazer? Da vida sem você. Meu amor. Seu cabeça de magre. Estava fugindo com o rabo entre as pernas. Seu peste. Romeu. Layla. Escuta, Romeu. Você é um grande tolo. Você está deixando sua amada Layla para trás. Mas, Charlie, eu enganei a Layla. Oh, gente, sem noção. Seu amor era verdadeiro. Então, como pode ter enganado? Ah, Romeu, eu contei tudo para Layla. E ela entendeu a história toda. Você é o maior tolo que eu já vi. Mas, mesmo assim, a Layla ama você loucamente. A Layla é sua. Ela é só sua. Não é do Nick. Não é do Dick. Ela é só sua. Piadinha. Mas, verdade. Vai com ele, Layla. É, vai lá, Layla. Isso. Vai. Coragem. Vai lá. Vai. Onde foi que eu já vi isso antes? Cadê? Essas coisas são assim mesmo? O que a gente pode fazer, hein? Eu te amo. Eu te amo. Final Feliz. Uou! A vida que eu levo Não quero outro igual Com você me sinto tão feliz Sei, é o amor Romeu Você pode assim me chamar Eu sou eu Sou eu Romeu É isso, sou o Romeu, baby Você pode assim me chamar Sou o Romeu Sou eu